na Escola de Comunicações e Artes. Então, olha, talvez seja difícil para vocês escutarem, para mim está meio difícil falar aqui também. De qualquer modo, tem bastante informação nos slides. Esse trabalho é um trabalho de pesquisa sobre a escrita digital. A escrita digital e a relação do possível futuro do que eu chamo da eletroescritura com o direito autoral e a propriedade intelectual. Então, o Manifesto pela Reinformação é um argumento para a liberação da informação, principalmente de natureza científica, médica, na área de ciências humanas e tudo mais. E na área de projeto, design. Então, na minha visão, a escrita digital vai mudar o direito ao conhecimento. Bem, aqui eu vou discutir a escrita digital como um instrumento para a construção de conhecimento, a hibridização entre o homem e a máquina como expansão da mente humana, a possibilidade do pensamento ser exponenciado pela tecnologia e a ética informacional no espaço do pensamento. Então, essas são palavras-chave, linguagens digitais, escrita digital, processos autorais, criação híbrida entre o homem e a máquina, propriedades intelectuais, direitos autorais, ética informacional e políticas públicas do conhecimento. Bem, aqui é uma constatação de que a era do digital altera as formas de criação intelectual e provoca transformações. Os processos digitais de captação, geração, registro e circulação das informações alteram os processos mais elementares da língua natural, tal como a leitura e a escrita. Então, nós estamos num processo de transformação, tanto da leitura como da escrita. E se bem que eu acho que o pensamento sobre a escrita digital é praticamente ausente. E aí, um pouco do que eu vou apresentar aqui hoje é uma reflexão do que poderia ser a escrita na era digital. Bem, aqui tem uma ideia do Pierre Lévy falando das transformações que iriam ocorrer. Quer dizer, ele falou isso ainda na década de 80. Então, basicamente, de que a mediação digital remodela atividades cognitivas que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. E, então, desse modo, a escrita, a leitura, a escuta, a visão, o ensino, todos serão reestruturados pela revolução digital. Bem, aqui a gente passa pela atualização das previsões de Lévy, né? Como que os sistemas computacionais fornecem à criação textual formas inéditas de autoria. Programas concebidos para atuar ou interferir nos processos da escrita reelaboram estruturas linguísticas. Quer dizer, hoje, os softwares alteram a língua humana. A chamada eletroescritura pode tanto mimetizar a linguagem humana ou criar outras estruturas discursivas. Então, aqui, eu apresento a ideia de que a escrita digital pode ser um instrumento para a construção do conhecimento. Um exemplo é a chamada literatura gerada por computador, que é um procedimento que o computador altera a linguagem humana. A eletroescritura estaria se constituindo num novo campo de investigação. A eletroescritura seria um novo processo escritural que propõe um diálogo criativo entre as estruturas da língua e as modificações que o computador pode introduzir. Eu vou mostrar um exemplo. Bom, o computador pode analisar textos, desvendar estruturas, sejam da ciência, jornalísticos ou literários. Quando o computador desvende esses gêneros, ele pode, em seguida, criar textos similares a esses encontrados nesses gêneros. O que eu chamo de deordenação seria uma criação eletroescritural em que a linguagem é alterada de uma maneira inédita. Por exemplo, a partir de uma palavra como a epistemologia, o computador introduz outras sequências de letras e o agente humano pode escolher uma dessas sequências. Então, esse seria um exemplo de criação híbrida entre o ser humano e o computador. Bom, a deordenação pode gerar o protótipo de uma escrita computacional que produz discursos que não mimetizam a linguagem humana. Esses textos desafiam a nossa percepção automatizada da língua e se tornam elementos de uma criação linguística futura. Bom, aqui tem essa teoria de que a mente humana pode ser expandida através da hibridização. Bom, essa é a ideia de que a língua hoje está conectada com a rede, com a telecomputação. As várias coisas que os softwares podem fazer com a língua. Bem, na medida em que entramos nesse universo, nós teremos que encarar o prospecto de transformação de nossas identidades. Porque hoje em dia, o ser humano se considera como o centro do universo simbólico. E em breve, quando os computadores também vão poder enunciar a linguagem, o ser humano vai ter que enfrentar essa ideia de que até na criatividade a nossa identidade está sendo de um certo modo alterada. Porque o pensamento humano vai estar interconectado com o computador. Bom, aqui tem essa ideia do Bruce Maslish que fala da descontinuidade. Então, a ideia de que a máquina vai superar o homem. Mas, segundo esse autor norte-americano, ele diz o seguinte, nós devemos superar essa ideia de que o homem é separado da máquina para que a gente possa evoluir conjuntamente com a máquina. e aqui é esse texto de James Pullese que diz o seguinte, que a conjunção da inteligência artificial com a inteligência humana vai proporcionar uma inteligência mais desenvolvida. Então, ele diz que o computador é uma extensão de áreas deficientes da cognição humana. E se esses recursos do computador puderem ser combinados com as qualidades humanas no reconhecimento de padrões, adaptabilidade, no processamento natural da linguagem, o computador e o homem podem adquirir uma relação simbiótica potencialmente poderosa. Então, esse autor anuncia essa simbiose do pensamento da máquina e do ser humano. Bom, aqui é uma série de especulações e previsões sobre novas formas de autoria. E essa ideia de que textos vão ser gerados por máquinas. Na verdade, a escrita vai se originar da interação entre a mente humana e a rede. Então, o pensamento não vai estar isolado da rede mundial, da web. O homem vai pensar através da rede. Como tradicionalmente o ser humano usava lápis e papel, hoje em dia os seres humanos usam teclado, computadores, softwares e a rede. Então, desse modo, a escrita e também o desenho, a arte, a arquitetura, a própria computação, a filosofia, serão entendidos como processos dialógicos. Então, hoje em dia, se entende a autoria como a criação de um autor individual. Mas, gradualmente, a criação vai ser entendida como dialógica. Então, o texto chamado texto híbrido, ele se torna uma possibilidade factível, mas desde que uma série de fatores estejam presentes. Por exemplo, mentes humanas e maquínicas estejam interconectadas. programas de inteligência estejam desimpedidos, ou seja, não serem softwares proprietários. E enunciados formadores de novas proposições estejam publicados. Ou seja, que tanto o hardware como o software como a própria informação sejam livres. então, na verdade, este é um argumento que está sendo desenvolvido contra a propriedade intelectual, tanto a nível do hardware, que seria a patente, como a nível do software, como a nível do copyright. Então, a informação tem que ser livre em vários níveis para que a inteligência híbrida se desenvolva. Aqui, a ideia da reconcetuação do texto como uma matriz de inter-relações. Olha, eu estou aqui falando sozinho, mas, como tem pouca gente também, se vocês quiserem interromper e fazer uma pergunta. e aqui tem uma certa invenção linguística, são palavras que surgem, que são criadas para servirem de conceitos. Bom, aqui a ideia de que o texto, quer dizer, o resultado da escrita, ele está se transformando num objeto dinâmico. Normalmente, o texto é considerado como um objeto estático, mas, com essas novas teorias da escrita digital, o texto está se transformando num objeto dinâmico. Então, nesse sentido, o texto, em vez de ser definido o valor do texto como o copyright, que é a restrição da informação, aqui o texto é visto como o valor de um texto é o seu potencial de gerar nova informação. E, desse modo, o que vai ser construído em termos de software e hardware são outros parâmetros, né? enquanto enquanto hoje, por exemplo, os últimos instrumentos de leitura ainda não liberam o texto, né? Quer dizer, você pode ler o texto na tela do Kindle, mas você não é capaz de absorver aquele texto e reescrever aquele texto. Então, isso é uma restrição ao próprio pensamento humano, porque o pensamento humano está sendo passando por uma revolução computacional, né? É o nascimento da escrita híbrida. Então, a informação será crescentemente vista dentro de novos parâmetros. A disponibilidade, interconectividade, formatibilidade, translatividade e disseminilidade. Essas cinco qualidades vão determinar o software e o hardware de um futuro em que a informação vai ser livre. Mas tudo isso depende de uma luta política. Então, conforme a eletroescritura for aceita se desenvolver e reconhecida como um instrumento próprio do pensamento na era digital, naturalmente a propriedade intelectual vai ser contestada. E nós vamos chegar nessa questão da ética. Como que a ética pode ser transformada e deve ser transformada. Então, aqui tem esse termo, é um neologismo chamado AmpliTerra. A AmpliTerra seria o planeta Terra digitalizado e interconectado. E no momento em que a AmpliTerra se institui, a eletroescritura também se institui como forma da escrita contemporânea. o pensamento possibilitado pela escrita híbrida. Em consequência, a criação e a invenção serão pensadas como processos de reinformação. Quer dizer, cada vez menos a informação vai ser estática. e desse modo a propriedade intelectual e o direito autoral terão que ser repensados. é concebível de se pensar também que o próprio computador vai escrever automaticamente. Na área científica vai chegar um momento em que a ciência vai se produzir automaticamente. A gente não sabe se vai demorar 50, 100 ou 200 anos, mas é previsível que no futuro o computador vai chegar a conclusões científicas. Bom, a conclusão é que o sistema atual do copyright da patente representa hoje um impedimento ao pensamento exponenciado. E aqui tem essas propostas para o direito autoral, por exemplo, o símbolo de Sêmion, que foi esse símbolo aqui, que eu criei em 1972, é um símbolo internacional para a informação liberada. e ele propõe que qualquer informação, texto, imagem, projeto, método, ideia, que contém esse símbolo possa ser livremente reproduzida. Isso foi criado em 1972. É muito similar ao Creative Commons, mas foi criado muito tempo antes do Creative Commons. em 1997, foi criado o Sêmion R, que é o símbolo internacional para a reinformação. E aqui é o seguinte, esse é o símbolo da reinformação e propõe a ideia do movimento e que qualquer informação pode ser não apenas difundida, mas também transformada por outros autores, o que coloca a informação numa situação dinâmica. Bom, olha, essa é a minha fala, agradeço a presença de vocês, acho que está muito difícil de ouvir porque tem muito barulho. Oi? Eu não consigo ouvir. A caixa está aí? Ah, está bom. Então, vocês conseguiram ouvir mais ou menos. Está bom. então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade e quiserem ficar com o meu cartão também. Fale aqui, olha. Eu tenho uma grande preocupação, porque, na verdade, nós estamos discutindo assim, por exemplo, o senhor citou o ser humano, o homem, vai acontecer isso. Mas, parece até que vamos ter três categorias. As máquinas, uma categoria de ser humano e outra categoria de ser humano. Parece que vai, essas tecnologias realmente vai criar um maior afastamento, porque vai ter pessoas que não vai conseguir alcançar isso. E, de repente, e muitas pessoas, o que acontecem? Elas se apropriam desse conhecimento e querem realmente ganhar dinheiro e esquecem. Por exemplo, nós estamos nessa briga pelos direitos autorais para quebrar isso, porque alguns se apropriaram do conhecimento e não quer distribuir. Certo? e aí outros vão se apropriar dessa capacidade tecnológica e só vai utilizar para ganhar dinheiro, como eu tenho visto aqui diversos diálogos que eu tenho feito. Entendeu? Então, alguns vão fazer, estão fazendo projetos para a segurança de grandes prédios. Certo? Então, para proteger quem tem dinheiro. Eu percebo também outra coisa. Eu tenho que saber hoje em dia como eu vou falar com os meus amigos que se mantiveram no segundo grau. Certo? Eu estava conversando com uma amiga que ela é advogada, mas eu falava algumas coisas com meu entusiasmo, aí de repente ela, vai, peraí, tem algumas coisas que eu não estou entendendo nada. Certo? Então, se com os meus amigos, às vezes, tem algumas coisas que eu começo a contar para eles e ainda não está no nível deles compreenderem como é que nós vamos realmente dividir. Aí, quando o senhor estava falando, eu estava lembrando do livro de Adam Schaff, onde ele se preocupava com a possibilidade de criar, por exemplo, pessoas com o desenvolvimento da biotecnologia, de repente, criar pessoas preparadas para a guerra, já que eram aqueles seres humanos preparados para a guerra. O senhor não acha que, com esse desenvolvimento tecnológico, realmente, vamos ter esse afastamento? E aí, eu me lembro de um tema de uma redação, de um vestibular que eu fiz, que é de Bertolt Brecht, que diz assim, todo mundo fala do rio que passa e arrasta tudo, mas ninguém fala das margens que o oprimem. E eu levei para o social, sabe? Então, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso, porque o que eu tenho visto em muitas das falas é que se considera isso aqui como um exemplo do mundo, como um exemplo do Brasil, e não é. A maior parte do Brasil precisa do aquele cartão de salário, que é R$ 40,00. Bom, você chama Val, né? É. Não, obrigado pela sua pergunta, mas eu acho que essa questão de eles ganharem dinheiro, por exemplo, com direito, com softwares ou com qualquer tecnologia, isso daí é porque eu acho que a gente está na pré-história da sociedade digital, porque eu acho que a sociedade digital vai demonstrar tão claramente que a transmissão da informação pode ser tão rápida, tão intensa, e que eu acho que cada vez mais a ideia da informação proprietária vai ser contestada. eu acho que isso já está acontecendo no mundo inteiro e vai ser intensificado cada vez mais. Então, eu acho que vai ser cada vez mais imoral, entendeu? Como hoje é imoral você sacrificar uma pessoa, sacrificar um animal, eu acho que a propriedade da informação vai começar a ser considerada imoral, porque o ser humano está percebendo que a informação é o alimento da evolução humana, o alimento da sobrevivência humana, entendeu? A informação é imprescindível para o ser humano e hoje em dia a tecnologia permite a disseminação mundial da informação. Então, eu acho que a propriedade da informação vai ser cada vez mais contestada. Agora, vai ser cada vez mais contestada quanto mais nós, brasileiros ou povos do terceiro mundo, contestarmos essa ideia da propriedade intelectual. Porque, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos e outros países que produzem muita propriedade intelectual, eles produzem música, ciência, textos, filosofia, eles estão do lado oposto. Eles estão desenvolvendo meios de defender a propriedade intelectual. Entendeu? Eu acho que o Brasil como um país emergente que precisa muito de informação científica, médica, farmacêutica, biológica, de todas as maneiras, de todos os tipos de informação, nós devemos lutar pela liberação da informação. Porque a informação possa livremente se disseminar. Então, essa é uma luta política que eu acho que é a luta política do século XXI. Entendeu? Enquanto Marx lançou uma bandeira de que o operário, ou seja, o ser humano comum devia ser proprietário dos meios de produção, eu acho que hoje em dia a gente devia lutar pela bandeira de que o ser humano deve ter acesso irrestrito à informação. Agora, se essa ideia ainda não chega no alcance das pessoas menos favorecidas, eu acho que isso não é motivo que ela não seja defendida. Eu acho pelo contrário, ela tem que ser cada vez mais defendida, cada vez mais disseminada, para que as pessoas menos educadas cheguem a compreender que elas também têm que lutar por isso. Porque você lutar pela liberação da informação é você lutar pelo teu bem-estar, pelo teu trabalho, pela tua saúde, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, há alguns anos atrás havia uma pandemia da AIDS e os remédios e os as tecnologias de exame de sangue para detectar a presença do vírus da AIDS eram sistemas proprietários, entendeu? Então, encarecia ainda mais a cura, a prevenção da AIDS, entendeu? Então, se as pessoas compreenderem isso, elas vão pensar que a propriedade, a propriedade intelectual, a informação proprietária, as patentes são imorais, elas prejudicam o desenvolvimento humano e eu acho que se isso for explicado de uma maneira mais clara, mesmo as pessoas menos favorecidas, elas vão entender, elas vão entender que para o remédio ser produzido precisa de uma fórmula e para aquela fórmula chegar no laboratório, ela tem que ser livre e não proprietária, aquela fórmula de um remédio, entendeu? Então, existem maneiras de explicar para pessoas menos favorecidas e quanto mais esse assunto for difundido, melhor, porque a gente vai ter mais pessoas lutando por essa ideia. Vocês têm alguma pergunta? Bom, meu nome é Ricardo, eu acabei chegando no meio da palestra, eu talvez tenha perdido um pouquinho do começo das explicações iniciais, mas falando sobre propriedade intelectual, eu queria a sua opinião sobre, na verdade, no aspecto moral, mas no aspecto da proteção de uma ideia, que, por exemplo, hoje em dia o que a gente tem na internet, a gente tem um mar de informações, só que como essas informações trafegam de um lado para o outro, qualquer um escreve, qualquer um copia de um, adiciona coisas, quer dizer, um conteúdo, digamos assim, totalmente colaborativo, quer dizer, você tem uma informação que não tem uma fonte, então, nesse aspecto, a gente acaba perdendo, na verdade, a coerência de um pensamento inicial, e você acabou criando uma, digamos assim, um telefone sem fio, quer dizer, eu li um texto, entendi isso, aí o cara leu o meu texto, entendeu outra coisa, mas ele adicionou no meu texto, que fez referência ao texto inicial, então, eu queria saber do senhor, assim, a sua opinião sobre essa coisa de desinformação, quer dizer, você tem tanta informação, todo mundo colaborando ao mesmo tempo, cada um com pensamentos diferentes, e colaborando na mesma coisa, e essa coisa final acaba sendo um mutante, quer dizer, ele não tem uma coerência de ideias, o senhor mesmo citou alguns autores, quer dizer, o Marx falou isso, não sei o que, o Brech, como é que era, o, 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 a linha de pensamento dele, quer dizer, se você tem esse conteúdo colaborativo, digamos assim, você perde isso, quer dizer, disseram no Wikipedia que essa ideia, ou seja, você não tem aquela fonte, quer dizer, você não tem aquela credibilidade inicial, então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. esse assunto é complexo, agora, essa credibilidade da fonte, eu acho também duvidosa, viu, eu, eu acho que nós estamos na pré-história da inteligência coletiva, entendeu, eu acho assim, a escrita humana tem aproximadamente 5 mil anos, a escrita coletiva pela web deve ter 10 anos, 20 anos, então, nós estamos vivendo a pré-história, entendeu, então, você tem que ter uma visão prospectiva, uma visão assim, para assim, olha, está assim hoje, mas, é só uma questão de, de, de pesquisa científica, de design, de design de software, para que as coisas melhorem, entendeu, então, eu sei que hoje já tem software que, por exemplo, você instala um software no teu computador, ele vai procurar arquivos parecidos, e ele vai permitir que você organize os teus próprios arquivos, entendeu, eu acho que isso faz muita falta, eu sei que existe, eu ainda não usei, eu tenho dificuldade no meu próprio computador de achar qual a última versão desse texto, entendeu, então, eu acho assim, a gente está sobrecarregado de informação e ainda não tem os softwares que proporcionem essa elucidação, essa clareza desse mundo de informação, agora, a ideia comum de que tem muita informação na internet, eu também acho meio ilusória, porque a informação condensada, a informação enriquecida, eu acho que ela não está disponível na internet, entendeu, eu acho que as últimas pesquisas para a cura da AIDS, para a vacina da febre, H1, aí, as informações mais prementes para o ser humano não estão disponíveis, é uma certa ilusão a gente falar que tem tudo na internet, tudo, eu acho que tem muita informação muito rica que não está na internet e eu acho que uma coisa mais grave do que a propriedade intelectual é o segredo industrial, o segredo militar, porque o ser humano, a nossa sociedade, a gente permite o copyright, permite a patente, entendeu, por uma certa manipulação ideológica que fala que isso é uma garantia para o autor, na verdade, todos os autores hoje em dia, que somos a maioria de nós, somos autores, a nossa matéria-prima é a informação, então falar que restringir a informação vai beneficiar o autor é uma falácia. Fala. Nesse ponto, o senhor acha que alguém, assim, já imprimiu algum livro sem o seu nome impresso? Quer dizer, se importa de... Eu não sei, aqui eu não conheço, mas eu não sei se já foi algum livro impresso, quer dizer, o cara falou, eu vou imprimir um livro e não vou botar meu nome, quer dizer, eu não quero receber crédito por isso, isso aqui é uma ideia que eu fui coletando de todo mundo, então eu não tenho autor. Isso já... Você acha que a sociedade já está preparada para receber isso? Olha, com as novas tecnologias estão surgindo novas formas de criação de textos, de imagens, de tudo, entendeu? Então, por exemplo, o software é também um autor hoje em dia, um designer gráfico que fala eu que fiz esse folheto é relativamente duvidoso, porque isso aqui foi criado também com inteligência coletiva. O software é a expressão de uma inteligência coletiva. Todos os softwares resultam de inteligência coletiva. Se você olhar, se você abre a primeira página que aparece no Photoshop, eles listam aproximadamente 60, 70 autores. são autores daquele software. Aquilo já é inteligência coletiva. Entendeu? Eu acho que cada vez mais a gente vai se acostumar, na verdade, nós estamos imersos na inteligência coletiva. Vacinas, conhecimento médico, experimentos da física, eles não são mais feitos por um autor. E mesmo quando você fala assim, eu escrevi esse texto, é uma certa ilusão. você é assim, experimente escrever qualquer texto. Daí, pensa, qual o nível de redundância do texto que você escreveu? É enorme. Tudo que a gente escreve tem um nível de redundância enorme. Tem um experimento que eu falo nas minhas palestras que é o seguinte, pega uma revista e começa a folhear. se você já conhece, se você lê aquela revista toda semana ou todo mês, você folheia com muita velocidade, porque as notícias são meio velhas já. Entendeu? Outro dia, eu falei assim, olha, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Mas eu garanto para você, no jornal, amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos, vão ter notícias dos Estados Unidos. Tenho certeza que vão ter. Por quê? Porque os Estados Unidos domina o mercado de jornalismo no mundo. Entendeu? Você fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Mas eu garanto uma coisa para você, no futuro vão ter notícias sobre o Obama. É garantido. não tenha dúvida que vão ter. Entendeu? Então, o que acontece no futuro é redundante. O que nós escrevemos é redundante. O que nós lemos é redundante. É uma certa ilusão você falar, eu sou o autor desse texto. É uma ilusão. A gramática que você usa não é sua, a sintaxe que você usa não é sua, as palavras que você usa não são suas. Para você realmente criar um texto, dá um trabalho danado. Garanto para você. Eu também concordo com isso. Eu tenho que citar um autor que é Milton Santos. Então, o senhor falou e ele falou o seguinte, que já estamos no momento, foi no livro por uma outra globalização. Então, neste livro, ele já estava para morrer, ele estava com câncer e ele não colocou autor nenhum lá porque ele não ia, ele disse assim, olha, ele tem tédio de muitos autores, então eu não estou falando aqui sozinho, mas não vou citar outros. Ele queria falar muito porque já estava morrendo. então, ele disse o seguinte, na última página, que já chegou a grande mutação, porque é o seguinte, a primeira seria a revolução tecnológica, as máquinas não estão mais apenas nas mãos dos grandes, porque os grandes tinham as grandes máquinas que eram muito caras, agora com as novas tecnologias da informação e comunicação, que são máquinas doces e fáceis de utilizar, a informação, a possibilidade de produção já está na mão de qualquer um. Agora, falta uma segunda grande mutação para que realmente haja a transformação desejada, que seria a transformação filosófica da espécie humana. Então, aí que o senhor disse, isso possivelmente daqui a uns 100 anos, essa questão mesmo do homem perceber que a gente tem que dividir, porque é o seguinte, a gente percebe, nós percebemos que os softwares têm desenvolvido, têm se dividido, mas uma das questões são os hardwares. Mais ou menos no século passado, em 95, eu estava fazendo consórcios na empresa que eu trabalhava, para todo mundo ter computador, então era festa. então eu ia em feiras, quando eu fui numa primeira feira de informática, mais ou menos em 95, eu pedi um computador com uma memória RAM de 400 megas, todo mundo riu da minha cara, né? Porque naquela época o hardware, o RAM era de 4, eu estava pedindo, eu ainda não estava sabendo dessas coisas, né? e hoje nós já estamos aí com quantos gigas, né? Tão rapidamente, mas o interessante é que eles dão um jeitinho para o hardware nunca diminuir do preço, em torno de 1.600 reais, certo? Então, para o popular, se consegue é isso, mas normalmente em torno disso que a pessoa vai gastar, isso desde aquela época, aí o que vão fazendo? aumentando, criando mais coisinhas para nunca diminuir. Negroponte, né? Deu a ideia, podemos construir o notebook a 100 dólares. Então, teve a campanha que inclusive o governo colocou, né? Para algumas escolas. Mas, não se tem a intenção, certo? A Nokia, o que foi aí, não tem a intenção de de repente diminuir o valor. a gente tem que lutar por isso. O livro, o caderno, a gente comprava com 3 reais, certo? Então, inclusive, eu estava colocando assim, tem umas caixas que eu fiz uma caixinha para que os pais dessem o computador para o filho junto com aquele notebook que seria o caderno também, entendeu? Porque, como nós vamos dividir se a pessoa vai ter que ter esse suporte caro? Eu sou do tipo seguinte, eu estou com esse computador aqui porque eu faço edição de vídeo, mas o que eu puder mostrar dos mais simples com que eu ando é o que eu faço. Agora, eu aprendi a fazer o vídeo com o celular. Então, é isso que eu vou divulgar, certo? Então, procurar o que for mais simples para a gente poder tanto produzir conhecimento como adquiri-lo. Então, como é que nós vamos poder incluir sem esse suporte? Como trabalharmos para que a ideia de Negruponte seja uma ideia realmente que entre no mercado? Certo? Eu acho que essa vai ser uma função. Inclusive, é uma coisa bem legal para o próximo campus par e trazer isso. Divulgar uma coisa barata, certo? Porque não adianta. Eu só vejo aí o senhor não está com o MEC, mas a maioria que senta nessa mesa é MEC. Sabe? Pois é. E uma, por exemplo, uma amiga minha disse, Val, você tem que comprar logo o seu MEC. Uma, quando você usar MEC, nunca mais você vai querer PC. Uma outra disse para mim, ah, Val, olha, nós ainda estávamos no início do mestrado. Olha, Val, quando eu fizer meu doutorado, eu não quero mais saber de ensinar informática pessoal, não. Eu não quero mais saber de rede unebre, não. Outro ensinar na graduação não está com nada. Entendeu? Então, a pessoa vai indo e vai transformando o seu pensamento. Certo? Por exemplo, eu vim sozinha, não consegui ninguém, ninguém teve coragem de vir para as barracas. Eu vou ver quantas pessoas vêm comigo para ficar aqui na barraca no próximo ano sem sair daqui. Nada desse negócio de jantar fora. Certo? Nós estamos aqui buscando uma coisa social. Certo? eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O barateamento do suporte. Certo? E também como o senhor leva, é uma pessoa de peso, leva essa ideia de socialização do conhecimento, tirar essa ideia da autoria, né? Que realmente nós nos apropriamos do conhecimento de tantos outros. Principalmente os cientistas que vão às ruas para perguntar um monte de coisa para as pessoas, pega a ideia daquela pessoa e coloca lá nas suas teses e não dá nenhum retorno, porque não se consegue ler tese. Né? Viu? Então, é sobre isso. Então, para responder um pouco a Val, essa questão do barateamento, os objetos informáticos, tecnológicos, são caros porque eles são a informação básica, são patenteadas, elas são patentes, por isso que os objetos são caros, são proprietários. Quer dizer, a gente não devia lutar só pelo software livre, devia lutar também pela tecnologia livre. Bom, obrigado, que tem que terminar.